Galera, é o seguinte O carro vem apresentando Um problema Que ele está Morrendo a hora que anda Só que parece O mesmo defeito Que estava dando Quando eu não conseguia ligar ele Vocês lembram que eu troquei Tudo tinha que trocar Bomba de combustível E mesmo assim, na hora que eu ligava a chave O carro não mandava a corrente lá pra bomba E você não ouve a bomba funcionando E esses dias que eu fui dar uma volta com o carro Você está andando, normal De repente o carro morre E parece que acabou o combustível Sabe, você pisa no acelerador E não responde mais Aí você desliga e liga a chave E você não ouve o barulho da bomba Que dá pra ouvir bem aqui embaixo Do banco traseiro Aí você não ouve Aí você fica ligando Ligando e desligando Ligando e desligando Tentando Ele volta a pegar Só que assim Anda Tipo dois, três quarteirão Ele morreu de novo Entendeu Eu achei que era problema aqui No contato da chave Eu acho que é ainda Não sei Só que um amigo nosso Que é o que mexeu Da outra vez Ele acha que não é Porque eu falei pra ele Não pode ser vibração Hora que está andando Ele morre Ele acha que não é problema aqui O computador, né Que fala Não sei como chama isso Porque eu imagino eu Se fosse problema aqui Mal contato Ele ia estar mexendo aqui, ó Você dá soco Dá tapa E o carro parado Ele não desliga Posso deixar ele aqui Até esquentar Até ligar a ventoinha Tudo mais Mas ele não desliga Ele não morre, né Não faz nada Redondinho Aí eu estou deixando ele ligado aqui Estou batendo nos fios Bati aqui no módulo Porque o módulo dele é aqui, ó A maioria dos carros O módulo fica lá Dentro do motor, né Não sei se está dando pra ver O módulo desse carro Fica aqui, tá vendo E já dei tapa nele Porque pode ser mal contato A hora que pega buraco da rua, né Pode ter sal da fria Mas não desliga de jeito nenhum Porque enquanto eu não resolver isso É complicado, né Não dá pra você sair com o carro Porque acredito eu Se fosse mal contato Em algum fio Ele ia desligar, né Quando eu mexer esse aqui Entendeu Mas parece que ele A bateria está firminha Oi Ai, galera Morreu Que estranho Aí, ali volta Aí, ó Agora não sei se é combustível Agora ligou a bomba Tá vendo É que não vai dar pra vocês ouvirem aí Mas eu consigo ouvir aqui A hora que liga a bomba E a hora que não liga Vai de boinhão Vamos ver se Vai morrer A impressão que dá É que é por causa da vibração Cuidado que aqui é uma buraqueira Morreu Ó, agora ligou a bomba Só de eu virar a chave Eu não preciso nem tentar partir Eu já vejo que a bomba não tá ligando O problema é que quando eu não resolver Não achar esse defeito Olha aí Não dá pra ir longe com o carro, né Não dá pra confiar, né Não dá pra ir Não dá pra ir Não dá pra ir Ai, ai, galera, não tem jeito Eu voltei aqui Eu achei um fio Arrebentado aqui de um sensor E eu falei, nossa, achei o problema, né? Aí eu peguei um ferro de solda aqui do Márcio aqui do vizinho Soldei um fiozinho Mas nem sei pra que serve esse sensor Aí fui dar uma volta de novo Tá morrendo de novo Quase que ficou pra rua ainda Tava demorando pra pegar, cara Se alguém conhece Um defeito parecido Alguém que manja de parte elétrica Puder ajudar, cara Deixa no comentário ou chamar a gente em box Não sei o que que é O problema é que enquanto não resolver Esse aqui, o carro pode estar lindo, maravilhoso Com roda, o caramba Se não resolver isso aqui, não dá pra sair com o carro Não tem segurança nenhuma Porque ele morre A direção é hidráulica, fica duro Então vira um Então é isso aí, cara É, independente Se você acelera Parece que acontece mais vezes Quando você acelera Mas você estica um quarteirão Aí você vai parar Não para, ele morre Parece carburador É, carburador Sem marcha lenta Mas não é Aqui é ejetado Mas mesmo andando devagarinho Ele morre Não é só quando carca Beleza? Bom, então é isso aí Se alguém puder ajudar Deixa aí nos comentários Deixa o joinha Deixa o seu comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal aí Para acompanhar nosso trabalho E nosso projeto Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal